Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre o conceito e classificações da ginástica. Sou o professor Mark e me acompanhem. Vocês já ouviram falar em ginástica? Vocês sabem de onde ela vem e para que ela serve? Já praticaram algum tipo de ginástica? Vale pensar! Bom, a ginástica vem da palavra grega gymnastique, que significa o ato de fortificar e dar agilidade ao nosso corpo. Ela trabalha com as capacidades físicas, que são força, flexibilidade, resistência, ritmo, entre outros. A história da ginástica, ela parte da pré-história, quando ela se inicia, se afirma na antiguidade, vai estacionar na Idade Média, se fundamentar na Idade Moderna e se sistematizar na Idade Contemporânea. Vale destacar os gregos que foram os primeiros a ter uma escola ginástica para a apresentação, como é o exemplo dos Jogos Olímpicos, e também criaram o ideal de beleza humana. No século XVIII, vai surgir, então, os métodos ou escolas ginásticas na Europa. Eles tinham o mesmo objetivo, que era regenerar a raça, promover saúde, formar pessoas para servir à pátria e também ao trabalho, indústria, e desenvolver a moral dos cidadãos. Os métodos são o sueco, que queria a harmonia do corpo, começava com aquecimento, trabalhava fundamento e finalizava com relaxamento, com exercícios de fácil execução. Temos o método dinamarquês, que ele tinha movimentos naturais do ser humano e suaves, e foi o primeiro a ser implantado na escola. Temos o método alemão, que tem o objetivo de criar um espírito nacionalista e defender a sua pátria, além de trabalhar embasado na biologia, fisiologia e anatomia, e usava obstáculos artificiais, que se tornaram os aparelhos ginásticos. O francês tinha o foco nos exercícios de moldar e adestrar o corpo, queria deixar o corpo belo. Então, nós temos como destaque o método natural de Georges Herbert, que deu origem ao parkour. Como que a ginástica é dividida? Segundo a base nacional comum, ela é dividida em ginástica geral, ou para todos, com o objetivo de inclusão, de socialização e de diversão das pessoas, para que todos tenham acesso a essa ginástica. Então, ele vai usar acrobacias e expressões do nosso corpo. O próximo é a ginástica de condicionamento físico, que tem como objetivo adquirir ou manter a nossa aptidão física, ou a nossa condição física, com sessões planejadas, com séries, repetições, tempo, tudo de acordo com o nosso objetivo. Por exemplo, são as academias. A ginástica de conscientização corporal, que como o seu nome diz, consciência corporal é conhecer o nosso corpo, saber seus limites. Trabalha com movimentos mais lentos, com a respiração o tempo todo, e ele tem o foco de trabalhar corpo e mente. Um exemplo, a yoga. Nós temos a ginástica de competição. Então, na de competição, nós temos a ginástica rítmica, que é uma dança com movimentos ginásticos, e com a utilização de alguns materiais. A massa, a corda, a fita, a bola e o arco. E a ginástica artística, dividida em masculina e feminina, com seus aparelhos específicos. Para a gente fechar, nós temos a ginástica aeróbica, que é uma dança com movimentos ginásticos. A acrobática, que é mais ou menos essa linha, porém com giros, piruetas, mortais e saltos maiores. E a de trampolim, que é feita no que a gente conhece de cama elástica. Nesse vídeo, nós falamos sobre a ginástica. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí